Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yo-Kai. Hoje o dia de hoje é um FD, uma ficção em debate. Sobre séries, né? Uma série no caso. Eu não faço sobre séries com muita frequência, mas essa série eu tenho que fazer. É uma série que eu gostei demais. No caso, a série é Normal People. Vocês podem ver o título, acho que, no título do vídeo. É uma série de 12 episódios, de 20, 8, 30 minutos cada episódio. Ela é recente, essa série. Eu não sei, mas ela é uma série de temporada só, né? É uma temporada de 12 só e acaba. Mas ela é recente, acho que desse ano passado, ou desse ano, eu não tenho certeza. E ela é baseada num livro... Eu vou passar pra vocês aqui a tela final, eu gravo assim, aí vocês podem ver os esquemas, né? Tem aqui na Legendas TV, né? O nome da série. Algumas descrições sobre o plot dela. Eu já falo sobre o plot também. E o livro da Sally Rooney. Sally Rooney. Eu acho que é uma escritora inglesa. Mas, qual é a história dessa série, né? Primeiro, tem o Conell e a Marianne. E aí, como é que eu posso dizer? Ela é dividido mais ou menos em três atos. Digamos, eles do colegial 17 até mais ou menos o fim da faculdade, os 24, 23 anos. E o relacionamento deles no decorrer desse tempo. No colegial, quando eles têm 17 anos, a mãe do Conell é uma empregada doméstica e trabalha pra mãe da Marianne. Que é uma classe média, um pouco rica, talvez. Eu não sei dizer. E aí, ele conhece ela também da escola, porque eles estudam na mesma escola, no mesmo colegial. E o Conell é um cara muito tímido, um tanto quanto deslocado. Mas, que tem muitos amigos no colegial. Então, ele tem todo aquele esquema de aparência. De eu ter que me lidar bem com um grupo popular. E eu sou popular. Ele joga rugby. Ele é popular com as pessoas. Ele se sente bem quisto. Ele tá numa situação onde ele é abraçado e tem um calor social muito grande. E, ao mesmo tempo, ele é muito deslocado. Muito tímido. E muito... Ele não tem muito, digamos, afinidade com as pessoas que são amigas dele. Embora tenha. Porque são amigas. Mas, é bem estranho essa relação dele no começo do colegial. E o que vai acontecendo? E ele, enfim, tem uma baixa autoestima. Embora seja muito inteligente. E falta de confiança. E esse status social de manter-se dentro do nível social dos amigos. E a Mary Ann é o contrário. A Mary Ann, embora ela seja rica. A mãe dela divorciou do pai, porque o pai bebia. O irmão dela é muito problemático. E ela também não se dá bem com a mãe. E ela é agressiva. Ela é muito rebelde. E ela é violenta. E ela é antissocial ao extremo. Ela é muito inteligente, mas muito antissocial. Ela é agressiva com o professor. O professor, qualquer coisa que o professor fala, ela responde. Ela é grosseira. Ela peita os adultos. E ela dispõe o seu sentimento, sabe? A amargura, a dor que ela sente no dia a dia. Nas pessoas ao redor. Então ela não tem amigos. Ela é praticamente uma excluída, assim. Auto excluída. Vocês podem ler aqui no Wikipedia algumas coisas e informações. Acho interessante vocês poderem pesquisar lá. Mas se pesquisem, podem ler. Ou mesmo no Legendas TV, essas coisas. Mas enfim. Só cortando aqui de volta. Aí ela tem todo esse esquema de ser uma pessoa tanto quanto amarga. E como ela e o Connell gostam um do outro, tem afeto e interesse afetivo mesmo. Literalmente, eles têm uma atração pelo outro física e emocional. E acabam, de fato, efetivando o relacionamento. Principalmente porque eles têm contato fora da escola, né? Já que a mãe dele trabalha na casa da mãe dela. Ou na casa dela. E o relacionamento dele se desenvolve mais ou menos assim, né? O Connell, ele não quer que o seu relacionamento seja público. Ele não quer que ninguém descubra. Então ele fica sempre fazendo o relacionamento nas sombras. E fingindo que não conhece ela. Não tocando ela em público. Também porque ele é tímido. Mas praticamente eles são quase desconhecidos em público. Então é uma situação muito tensa nessa época do colegial. E aí vai acontecendo várias coisas. E o Connell é um completo babaca no momento da série. Eu não vou falar o que acontece. Mas ele é um filho da puta. Ele erra feio. Ele erra muito feio. E ele machuca muito a Marianne. E eles têm esse término aí depois disso. E ela fica muito machucada mesmo. É uma série muito tocante. Com um relacionamento muito... De uma paixão muito profunda. Mas que nesse primeiro momento, por causa da vaidade, do medo do Connell. De ser mal que isto. De ser descoberto. Enfim, o Connell é um imbecil nesse primeiro momento. Ele é um imbecil. E todo mundo sabia que ele estava com ela. E ele ficou puto pra caralho de zaba depois. Porque ele viu o quanto imbecil ele foi. Todo mundo sabia que ele estava namorando ela. E ele queria manter o estado social. Queria ser popular. E não ia se relacionar com alguém que era malquisto. Que nem a Marianne era malquista na escola. Era rebelde. Ela sofreia bullying. Ela não tinha amigos. Enfim, o Connell foi um imbecil. Ele gostava pra caramba dela. Só que eu não conseguia assumir isso. Eu não conseguia ser responsável pelo relacionamento. E machucou muito ela. Machucou muito ela. E essa série é dividida. Como eu falei, dos 17 aos 24 anos. E em três momentos principais. Que são os três atos. Eles terminam depois no colegial. Prestam um vestibular. Passam a faculdade. E eles acabam indo pra mesma faculdade. Ela pro campo da história. Ele pro campo do inglês. De letras. Presta letras. E ela presta história. E nisso eles mudam o cotidiano delas. Ela quando chega na faculdade. A Marianne. Ela desflora. Ela muda completamente. Ela se torna associável. Ela faz muitos amigos. Ela tem muitas conexões. E muitos contatos. Ela vira uma adulta. No sentido de que vai nas festas. Converse com todo mundo. E o Conan é o contrário. Porque ele saiu do ambiente de conforto dele. E ele fica preso à sua própria timidez. À sua própria índole. Que era uma índole mais contida. Introspectiva. E ele não faz mais amizades. Tirando um ou outro ali do dormitório. Da república que ele mora. Mas ele fica muito isolado. Enquanto a Marianne não. A Marianne até começa a namorar um cara lá. Um debatedor. E o Conan. Ele com todas as suas dificuldades. Em conseguir expressar a sua leitura. No curso dele mesmo. Aprender a ter uma voz própria. Para se expressar. Conforme ele vai vivendo. A faculdade. Vivendo o curso dele. E ali tem todo aquele atrito. De eles se adorarem. Se gostarem muito. E a Marianne chega até o ponto. Nesse segundo momento. De terminar com um dos caras. Que ela estava lá na faculdade. Para ficar com o Conan. E essa segunda vez. Que eles reatam. É magnífica. Porque é muito bonito. O relacionamento deles. É muito profundo. É muito caloroso. É muito sincero. E aí tem todo o problema. De perdoá-los. Ela perdoa o Conan. O Conan também se perdoa. E eles reatam. E ficam naquele esquema. Mas é muito bonito mesmo. É a melhor fase da vida dos dois. Assim. A fase mais incrível que eles têm. E depois disso. Tem um. Aí é terrível. É brutal. Essa série é muito amarga. É muito amarga. É triste pra cacete. Porque. A primeira vez. Porque o Conan foi um completo abaco. A segunda vez. Que eles acabam terminando. É um completo vacilo de comunicação. O Conan estava. Estava numa situação difícil ali. Por causa de financeira. Ele não tinha muito. A quem recorrer. Ele precisava de ajuda. Precisava da Mary Anne. Mas ele não conseguia se abrir. Ele não conseguia ser sincero. Ele. Tentou. Assim. Com meias palavras. Se comunicar com ela. E ela também. Com meias palavras. Tentou se comunicar com ele. E acabaram terminando. De um modo ridículo. Que não fez o menor sentido. Porque. Foi um erro de comunicação. Assim. Absurdo. E. Você olha. Caralho. Por que diabos. Está acontecendo. Era só. Era um detalhe tão simples. Ao mesmo tempo. Não era. Virou uma tempestade. Um copo d'água. E os dois. Se aniquilaram. Eles. E. Foi um término. Muito brutal. Assim. Foi brutal. Demais. Assim. Foi brutal demais. E. O Connell. Acaba tendo que. Dar um tempo. Por causa. Ele estava sem grana. E. Saindo do campus. Um tempo. A relação deles. Desaba. Assim. É. Como se fosse um castelo de cartas. E. É triste. É triste. É amargo. Esse é o segundo momento da série. E. Daí. A Mary Anne. Começa. A namorar um babaca. Lá. Agressivo. Idiota. E o Connell. Fica meio perdido. No mundo dele. Lá. Não tem muito o que fazer. Porque ele foi um completo imbecil. Ali. Também de novo. Mas não foi muito culpa dele. Foi culpa da. Da personalidade. Das dificuldades de expressão. Então. Da primeira vez. Foi culpa dele. Da segunda. Foi. Não teve culpa de ninguém. Foi. Uma causalidade. Uma fatalidade. No término do relacionamento. E na terceira vez. Aí. Tem um esquema. Aí. Aí eles. Se gostam. Aí a Mary Anne. Tava namorando o cara lá. Acaba. Quase traindo o cara. Com o Connell. Porque a relação dela. Tava uma bosta. Ela acaba pegando o intercâmbio. Para a Suíça. Para um país mais nórdico. Finlândia. Não sei qual país. Que ela foi o intercâmbio. Para estudar. E aí. Ela tem um relacionamento abusivo. E ela despenca. E se detona. Assim. Ela se destrói. No relacionamento novo. Que ela tem lá. Enquanto isso. O Connell. Acaba arranjando até um outro relacionamento. Dentro do campus mesmo. Que ela é uma pessoa muito bacana. E tal. E nisso. Também. Enquanto a Mary Anne. Está em um relacionamento. Verdículo. Se destruindo. Emocionalmente. E sexualmente. E se traumatizando. O Connell. Embora ele tenha um relacionamento. Meio que empurrado. Ali. E tem um impacto. Muito grande na vida dele. Quando um amigo dele se mata. Que é o melhor amigo do colegial dele. Que tinha problemas com o trabalho. E com autoestima. E acaba se matando. Isso detona o Connell. Quando entra em uma depressão profunda. Arrebenta com ele. E aí. Ele destrói assim. Tipo. Ele fica completamente paralisado. Por um bom tempo. Em pânico. Não consegue nem sair de casa. E nisso cara. Falando um pouco sobre a situação. Quem acaba ajudando. É a Mary Anne. Porque era a única pessoa. Que ela era a melhor amiga. Que ela era o único amor de verdade. Que era o único. Real. Lastro. Que segurava ali na realidade. E ela leva ali de novo. E ela acaba voltando depois do intercâmbio. E ele acaba terminando. Com a garota com que ele estava. E ela está totalmente lascada ali. Tudo arrebentada. Emocionalmente falando. E aí tem a terceira volta deles. Quando eles voltam de novo. Eles têm esse primeiro término. Por um vacilo do Conell. Segundo término. Por um vacilo de comunicação. E a terceira vez que eles reatam. E é muito amargo. E é muito difícil. E é muito humano. E é muito verossímil essa série. Nessa terceira vez que eles reatam. É incrível também o relacionamento deles. O quanto eles gostam um do outro. O quanto eles entendem de sentimentos um do outro. O quanto eles entendem da complexidade da vida. Do trabalho. Das relações interpessoais. Com os outros amigos. Com as outras pessoas. Com os traumas familiares. Com os traumas emocionais. Do percurso. Com o avanço da carreira. O avanço intelectual. E a estruturação da vida deles. Como é que eles vão construindo essa vida ali. Cada um do seu jeito. E aí acontece uma coisa terrível de novo. Que é muito. Mas muito madura. É uma compreensão muito grande. Do que significa o relacionamento. O que significa gostar um do outro. O que significa entender. Como as coisas funcionam. Como os sentimentos funcionam. E é fatalista. E é estranho. E eu não sei ao certo nem como dizer. Porque eu não sei se aquilo foi de fato. Algo que poderia ser evitado. Ou se era inevitável. Mas é muito, muito amargo. Muito amargo. É terrível. Essa série é terrível. Ela é bonita demais. A atuação dos dois personagens. Vou passar o nome deles aqui para vocês. Dos personagens da série. Que interpretaram a Daisy e o Paul. O Mescal. Está muito, muito bom. A atuação deles é genial. Os caras pegaram todas as nuances. Desse livro. Dessa escritora que escreveu isso. E tem a direção também. Que Pique fez todo. Escreveu os roteiros. E dirigiu. E fez os recortes dos episódios. Os recortes das tramas. A série é muito boa. A série é muito boa. Enfim. Mas voltando para esse lado final ali. Tirando a interpretação. A direção. O roteiro. É brutal. É muito amargo. É muito amargo. Porque é uma coisa que faz tudo sentido. Dentro do cenário. Dentro da personalidade deles. Dentro da índole dos personagens. E você fica devastado. Porque é um negócio inevitável. Mas que é inevitável. E que você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se vai acontecer no futuro. Fica bem aberto as coisas. E esse terceiro término. É um término maduro. Mas muito consciente. Mas muito... E você não sabe se vai ter um reato. Se eles vão reatar ou não. Qual o futuro dos dois. E você fica completamente perdido. É uma série que eu recomendo demais. Recomendo demais. Eu pego umas séries tipo Sunset. Tipo Manhattan. O Watchmen. E essa aqui. No caso também. E são séries muito boas. Muito boas. Eu faço pouco análise de série. Vejo pouca série. Mas eu pego umas séries sem querer muito boas. Eu tenho sorte com isso. E assim, em especial, cara. Essa série em inglês. Os ingleses são muito bons pra isso. Pra esse tipo de drama. E essa profundidade de compreensão do relacionamento afetivo. E das nuances de personalidade. E das nuances de sentimento. Do como as coisas se desdobram e acontecem. E como a vida impacta um ao outro. E como as coisas são impossíveis de serem... Como os laços são impossíveis de serem eternos. E eles se desatam. E desaba. E as coisas são muito frágeis. E a relação é muito frágil. Embora seja intensa. Embora seja linda. Embora faça muito bem um pro outro. Eu não sei nem o que falar. Porque esse fim, ele é meio que avassalador. É um fim muito triste. É um fim muito amargo. Mas faz muito sentido. Como eu falei. O decorrer da série. De todo o amadurecimento da personalidade do Conell. Pra ele se tornar uma pessoa responsável. Pra ele se tornar uma pessoa digna. E da Marianne também. Embora ela tenha vários... Vários ondulações. Na vida dela. Vários altos e baixos. Vários traumas familiares. Traumas emocionais. Traumas afetivos. Até físicos mesmo. E como eles ajudam um ao outro. Quando o Conell estava com depressão. A Marianne levou ele de novo pra realidade. Quando ela estava mal. Com a família. E com os traumas que ela passou no exterior. Ele levou ela de novo pra dignidade. Nessa terceira fase deles. Eles se curaram. E o Conell também meio que foi a pessoa que ensinou muitas coisas pra Marianne. Mesmo na adolescência deles. E é assim cara. É brutal. É brutal porque é muito verossímil. É muito... Muito real. Muito... Ah sei lá. É foda. A série é muito marcante. A série é muito marcante. De fato não tem o que falar. Eu recomendo demais. Recomendo demais. Todo mundo que não viu. Veja. E quem já viu. Pode trocar uma ideia. Não sei. Porque que série cara. Que série foda. E que mensagem assim. É até difícil falar qual a mensagem dela. Na verdade. Mas fica mais aqui como uma extrapolação do desabafo. Do como as coisas são complexas. E o quanto a gente é uma... Feito de camadas. As pessoas são feitas de camadas. Os sentimentos são feitos de camadas. E como a vida é triste. E inevitável. Em certo sentido. Somente nesse drama em específico. Porque é um dos muitos dramas romances que se tem. Mas ele é muito interessante. Muito interessante mesmo. E enfim. Desculpa pelos spoilers. Eu sei que tem alguns. Tem vários spoilers. Mas faz parte. Essa série é difícil de conversar com ela. É uma série muito marcante. Mas é isso pessoas. Obrigadão aí. Até o próximo FD. De alguma coisa. Falouzei.